A construção da ponte de concreto faz parte do projeto de pavimentação da rua Jacobi Naixem. Os trabalhos aqui estão adiantados. O vereador Marcos da Rosa esteve no local acompanhando a obra. O parlamentar adiantou que a ponte atende reivindicação da comunidade. Iniciou no dia 4 desse mês, portanto, essa obra tão esperada pela comunidade. E é muito importante esse termo, reivindicação, porque a comunidade realmente estava reivindicando. Eu faço parte também da comissão de moradores, que é composta também por outros colegas parlamentares, por membros da Secretaria de Obras, portanto, nós cobramos muito. Durante a visita, o vereador explicou por que a demora para o início dos trabalhos da ponte. Houve a desclassificação da empresa vencedora da licitação. Essa empresa, que não conseguiu cumprir o contrato, ela está contratada desde o governo passado. Portanto, como ela não conseguiu fazer a obra fluir, houve o rompimento do primeiro contrato. E há todo um trâmite para que haja segurança jurídica. Então, foi chamada a segunda contratada, no caso, que ganhou a licitação, a segunda colocada. Ela aceitou fazer a obra e agora nós podemos aqui comemorar o início dessa obra tão esperada, que é a ponte da professora Jacobi Naschen. A construção de calçadas ao longo da Jacobi Naschen já está acontecendo. O parlamentar adiantou que no projeto consta ainda sinalização especial e ciclovia. A obra está custando 1 milhão e 508 mil reais e deverá ser entregue nos próximos meses. Eu estava, inclusive, conversando com os moradores aqui, como eu disse, além de fazer parte da comissão, e também conversando agora com as pessoas aqui da obra, com os técnicos, com os engenheiros, também com o secretário de obras e a previsão é para que neste primeiro semestre fique toda essa obra concluída.